A fábrica da Volkswagen em São Carlos atingiu a produção de 2 milhões de motores TSI, um marco. Lançada em 2015, a motorização TSI da Volkswagen foi a pioneira do segmento no Brasil, trazendo o primeiro motor de 1 litro com turbo, injeção direta e flex. Os motores TSI fazem parte da família EA211, que acaba de atingir a marca de 2 milhões de motores produzidos na fábrica da Volkswagen em São Carlos, interior de São Paulo. Os motores TurboFlex TSI se destacam no mercado, pois permitem gerar um ótimo desempenho aliado a um baixo consumo de combustível. Sua aplicabilidade e polivalência permitem que esse motor fosse utilizado em diversos modelos como Polo, Virtus, Up, Nivos, T-Cross, T-Quam Segundo a montadora, o novo modelo irá oferecer a melhor relação peso-torque do segmento, acelerando de 0 a 100 km por hora, em 9,3 segundos e com velocidade máxima de 194 km por hora. Este marco de 2 milhões de motores da família EA211 mostra a relevância que a fábrica tem para a região, já que, além de abastecer o mercado interno, também exporta os motores para a Argentina, México e Espanha. A tecnologia e a engenharia empregada pela montadora deixam os motores EA211 menores e mais leves com a adoção de bloco e cabeçote feitos em alumínio. Mesmo com tamanho reduzido, o equipamento com 3 cilindros continua tão eficiente quanto outros propulsores. Isso acontece porque a configuração gera benefícios com a maior eficiência térmica e melhor enchimento da câmera de combustão, além de reduzir as perdas mecânicas por atrito. O conjunto de turbo e injeção direta somado à combinação de tecnologia de ponta, que traz qualidade e durabilidade para o motor, é equivalente aos motores maiores, como os 1.6 ou 1.8 mais antigos. A sigla TSI, turbo com injeção direta, é acompanhada de números como 170 TSI, 200 TSI, 250 TSI e 350 TSI, que representa um torque gerado pelo motor em newton metro, independentemente do tipo de combustível utilizado. O TSI também é um motor menos nocivo ao meio ambiente, já que é alimentado por uma injeção direta de combustível, que pulveriza o mesmo diretamente para a câmera de combustão com uma alta pressão, diminuindo assim a poluição gerada pelo veículo. A família de motores EA211 começou a ser produzida em 2013, trazendo novidades como o sistema E-Flex, que dispensa o uso do tanquinho de gasolina para a partida a frio. A configuração do motor conta com 4 válvulas por cilindro e sistema variável de válvulas na admissão. Os avanços tecnológicos no motor permitem controlar melhor a temperatura devido a menor folga entre as peças móveis. Isso ajuda a otimizar o aproveitamento de energia e a tornar o motor mais eficiente. Sua aplicabilidade e polivalência permitiram que esse motor fosse utilizado em diversos modelos como Polo, Virtus, Up, Nivus, T-Cross, T-Quan e o próximo lançamento na ofensiva de SUVs da marca, o VW Taos. A tecnologia e a engenharia empregada pela montadora deixaram os motores EA211 menores e mais leves com adoção de bloco e cabeçotes feitos em alumínio. Rios, 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 T-Cross, T-Cross, T-Cross. Obrigado.